Rola a bola! Começa o jogo pra você! E tenta rápido puxar o ataque. Afasta a defesa. Sem riscos, afasta a bola. Chegou! Olha o gol! Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Começa o segundo tempo! Bom passe em profundidade! Rola a bola! Henderson! Tá aí!